Planetas, asteroides, cometas, estrelas, nuvens de gás e então tudo escuro. Será mesmo que não há nada? O universo é absurdamente grande e certamente há muitos locais entre galáxias para visitar e descobrir. O espaço intergaláctico é o mais próximo possível de um vácuo absoluto. Estima-se que há muito pouco de poeira e detritos e provavelmente há apenas um átomo de hidrogênio por metro cúbico. A densidade de matéria é maior perto das galáxias e menor no ponto médio entre elas. As galáxias são conectadas por um plasma rarefeito que se acredita possuir uma estrutura cósmica filamentosa, ligeiramente mais densa que a densidade média do universo e é composto principalmente de hidrogênio ionizado. Entre esses lugares intergalácticos podemos encontrar algumas nuvens de gás quente. Essas nuvens foram jogadas para longe através da interação e colisão de duas ou mais galáxias há um tempo atrás. Elas emitem raios-x e esses podem ser detectados, por exemplo, com o telescópio espacial Chandra. É só isso ou tem mais? Na verdade, os astrônomos descobriram que há bastante material nesses vastos espaços ao redor das galáxias. Para não confundir com matéria escura, usarei o termo em inglês, dim matter, materiais que não são brilhantes como estrelas ou nebulosas, mas também não tão escuros ao ponto de não serem detectados. As regiões entre as galáxias são muito escuras, obviamente, e é bem difícil observar algo ali através da luz visível. No entanto, há uma saída, por exemplo, com um imagiador de teia cósmica. É um instrumento utilizado junto a grandes telescópios. O Observatório Palomar, lá na Califórnia, por exemplo, tem um desse. Com esse instrumento, podemos então olhar para esses materiais de brilho muito fraco que residem no espaço intergaláctico. Certo? Errado? É o seguinte, esse equipamento é especialmente feito para estudar a luz vinda de galáxias e quasares muito distantes que, bom, até a luz chegar aqui na Terra, percorre o espaço intergaláctico. Nessa trajetória, ela vai interagindo com o que estiver no caminho. Uma parte dessa luz pode ser absorvida por esses materiais de um meio intergaláctico. No fim do dia, os astrônomos, ao estudar a luz recebida, percebem que tem partes que estão faltando. Essa parte ficou lá, absorvida nos materiais do meio intergaláctico. E mais, podemos saber do que são feitos esses materiais, uma vez que já sabemos em laboratório como que cada elemento químico absorve a luz. Na verdade, se você ainda não sabe, é através do estudo da luz, montando espectros, que os astrônomos conseguem desvendar muitas coisas sobre o Universo. Para os astrônomos desta área, o interesse é bem grande em toda essa teia cósmica de material que flui por entre as galáxias e aglomerados, observando principalmente para o hidrogênio. Afinal, é o principal elemento no espaço e que emite uma luz em um comprimento de onda ultravioleta específico chamado de Lehman Alpha. Esses estudos contribuem fortemente para o entendimento sobre o que aconteceu com o Universo desde que ele era bem jovem, bilhões de anos antes do nosso planeta Terra e nossa estrela Sol existirem. Mas isso ficará para um outro vídeo. Até lá, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu like e assista outros vídeos caso você não tenha assistido ainda. Tchau. 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 Tchau.